Mesma coisa, eu vou fazer uma pegada de Zen Kimono aqui, eu vou sentar em cima do pé dele, entendeu? É importante que eu vou mergulhar, assim, cair de ombro mergulhando e na mesma hora eu vou aproveitar e eu vou fazer a tesourada no joelho dele, entendeu? Então quando eu faço isso, olha aqui, um, dois, agora eu faço a tesourada, três. Agora meu quadril tá bem colado no joelho dele, menos espaço que tem entre o joelho dele e meu quadril é melhor pra mim, então sempre bem colado. Agora eu vou subir minha esquema, aqui, agora eu vou trocar o gancho, meu pé que tá levantado, eu vou tirando aqui, entrando no outro gancho e colando meu quadril mais, pra cá. Agora quando meu oponente, ele abraça, não abraça aqui, eu vou fazer o que? Eu tenho que puxar ele em cima do meu ombro. Na mesma hora eu vou entrar com o quadril embaixo, assim, e eu vou aproveitar quando meu joelho tá apontado pro teto pra fazer o upa. Então eu tô aqui, eu puxo, pra cá, puxa, e cai pra cima. Agora eu tô mantendo uma pressão forte aqui no joelho dele, mantendo meu braço atrás do joelho dele. Agora eu vou avançar no pé pra travar a posição. Eu vou colocar mão no joelho, entrar aqui nessa passagem, excrimando, abraçando a cabeça. Agora nesse momento eu vou quebrar quadril de novo, usar no pé direito pra livrar minha perna, pular pra cima e ganhar uns 100 quilos. Então, mais uma vez, se eu tô aqui, bem importante, eu não posso agarrar minha mão, nenhum pano aqui. Eu quero é deixar minha mão solta, pra eu conseguir rodar meu quadril completamente. Então, quando eu tô aqui, eu vou mergulhar, eu vou entortar joelho. Aqui, sempre, assim, preste atenção se seu quadril tá bem colado aqui no joelho dele. Com minha perna levantada, eu vou subir minha esquiva aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou puxar e trocar meu gancho, encaixando meu quadril. Na mesma hora que eu encaixo meu quadril, eu tenho que puxar meu oponente em cima do meu ombro, entrando no meu quadril, virando meu joelho pro teto, e eu vou completar movimento com a upa. Então, quando eu tô aqui, eu faço tudo isso aqui junto. Agora, eu mantenho a pressão no joelho, aqui. Eu mantenho meu braço direito atrás do joelho dele. Eu vou avançar meu joelho e eu vou entrar meu peito direito atrás da perna dele aqui. Sou posição segura pra eu conseguir entrar na passagem. Agora eu vou apoiar minha mão no joelho dele. Entrar, exprimando, abraçando a cabeça dele. Eu vou quebrar meu quadril, entrar meu gancho e pular pra cima. E aí E aí E aí Obrigado.